E aí camboi de youtube, já vim na companhia Vamos ali comprar um pãozinho na padaria, já que estou aqui em Marieta, minhas mirna perto de Marieta Alô? Pois é camboi de youtube, ficou mudo aí porque eu atendi uma ligação, quando fica mudo assim é porque eu atendi uma ligação O que é aí prejuízo da porra? Dois carros em cima, três carros em cima na cegonha, mas deve estar entregando né, caminho para entregar esses três aí Que aqui as vezes o cara está uma cegonha desse tamanho aí para entregar um carro bicho É foda né Deu uma esquentadinha mais agora, três horas da tarde, esquentou mais um pouco Não sei se é porque aqui a highway está mais quente do que a do aglomerado de carro Pode ser Isso aqui é a mesma 285 que eu estava no vídeo anterior, só que agora sentido East East e a left East e a left Esse cara do caminhão aí é foda né véi Aqui a gente tem que andar com cuidado porque esse povo não é acostumado com moto na rua não entendeu? Então eles não, não é que eles não respeitam, mas eles não tem o costume de olhar para os lados Olhar para tudo que é lado não, se ele não vê um negócio grande véi, atrás dele ele enfia o carro Não sabe se tem uma bicicleta, não sabe se tem porra nenhuma do lado dele hein Antes de ir na padaria eu vou lavar a moto ali não cara, porque eu não vou lavar a moto em casa nada bicho A água está muito gelada bicho, vou lavar ela ai Deixa eu ver, se não tiver muita gente eu vou botar ela para lavar ali no menino ali mexicanozinho Lava carro ai Quem me indicou ele foi até o Rony, um abraço ai para Rony Cadê tu, miséria, sumisse Olha ai ó, esse cara do carro está todo doido véi Ficar andando no meio desses carros é forte Ficar andando no meio Se inscreva no canal. 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 Pronto. É aqui. Beleza? Já já eu falo com vocês. Até mais galera. Aquele abraço.